bom dia fiel tem umas frases antigas, bom dia terça-feira já combinou com os russos diria Garrincha, na época ele chamava União Soviética ainda, a Rússia era uma parte União Soviética, mas tem aquela frase já combinou com os russos tem também o russo, grande volante campeão paulista em 77 que em 76 fez o gol de meia bicicleta contra o Fluminense o russo beijinho doce no jogo da invasão corintiana, mas agora quando falo em Rússia, russo e eu não estou falando da questão geopolítica da guerra com a Ucrânia do problema com os mercenários do grupo Wagner, enfim estou falando do Zenit que tem a sua categoria de base se você ter do Zenit fica ali as margens da rodovia dos trabalhadores, ali perto no caminho de Cumbica aliás, Ayrton Senna eu estou um pouco antigo e ainda falo trabalhadores eu sou um cara conservador, então eu chamava mudou o nome faz 50 anos eu falo trabalhadores ainda mas ali ali do lado tem o CT da portuguesa do lado tem o CT do Zenit ali o Zenit formou o Robert Renan o Duqueiroz, o Mantoã e agora o grande promessa do Zenit que é o Pedro, ex-Pedrinho que não disputou o mundial da categoria sub-20, apesar de ser sub-17 que o Corinthians pediu a sua liberação mas agora o ano que vem fevereiro ele faz 18 anos e aí vai pra o seu time principal por enquanto ele está na filial do Zenit aqui que disputa o Campeonato Paulista o Brasileiro agora ele depois vai pro Esporte Clube Zenit São Petersburgo por enquanto ele está no Esporte Clube Zenit Paulista enfim, eu estou brincando mas é impressionante como o Corinthians gostou também o pessoal do Garcia os jogadores empresariados pelo Garcia Fernando Garcia gostou do Zenit é só a gente lembrar aqui de cabeça Robert Renan que talvez não vou ficar surpreso ser um zagueiro da próxima Copa do Mundo do Brasil se não for titular Mantuã agora por 2 milhões de dinheiro dinheiro de pinga ou de vodka já que são de russa por 40% também já foi vai ficar no Zenit Duqueiroz já foi pro Zenit tudo isso pra vir 50% do Iroberto que não mata uma bola há uns 6 meses e meio enfim e agora o Pedro 17 anos o Corinthians ainda não confirma oficialmente mas diz que está negociando mas praticamente certo é 50% do garoto que o Castro disse literalmente a maior promessa que eu já vi subir desde que eu estou no Corinthians um jogador de muito futuro por 50% o Corinthians tem direito a 80% desse passe 50% vai vender por 9 milhões de dinheiro dá uns 45 milhões do dinheiro nosso e vai ficar com 30% enfim tudo isso pra pagar o que? dívida com o empresário de Bruno Mendes Bozzelli bom, o Corinthians pagava 650 mil por mês pro Júnior Moraes ou não pagava e por isso está sendo processado quem paga 650 mil pro Júnior Moraes então qualquer dinheiro aí tem que vender o futuro pra pagar as contas transferir o banco pra poder pra poder registrar os jogadores o Corinthians tem que registrar o Rojas o Matias Rojas que vai trazer a instituição o volante não dá pra vender o futuro jogadores de Copa do Mundo grandes talentos pra depois contratar o Coelhar que tem 30 e poucos anos enfim por exemplo o Malco o Kutis não vendeu pro Zenit também hoje joga no Zenit outra promessa do Corinthians aliás o futebol tem uma coisa engraçado como o Zenit gosta de negociar com os jogadores do Corinthians do mesmo grupo de empresários mas enfim dito isso é muito triste pro Corinthians é torcedor do Corinthians a situação seguinte revela pouco e quando tem algum bom jogador de futuro o Robert Yanão fez pouquíssimas partidas pelo Corinthians João Vitor fez um pouco mais mas não tinha esse nível por isso foi vendido também jogou mais se fosse nível o Renan tinha ido antes Raul já foi agora tá o Murilo enfim o Malco que fez um ótimo campeonato foi titular na conquista de 2015 e um campeonato já foi embora essa situação do corintiano hoje é virar mão de obra pro Zenit isso porque a Rússia tá vivendo um momento que nós estamos vivendo muito importante da guerra importante e triste ninguém sabe exatamente quando vai acabar o que vai acontecer ainda assim eles vêm aqui e com dinheiro de vodka pra dizer de pinga leva o futuro do Corinthians o presente enfim de deixar qualquer um depressivo mas enfim boa sorte ao Pedro ex-Pedrinho onde é que vai jogar e que o Corinthians pelo menos dessa vez use bem o dinheiro da venda pra pagar as contas amortizar de não gastar de não gastar com os Jonatas Cafu da vida Marlon da vida queimar dinheiro em jogador que não joga nada e não resolver a situação que dessa vez pelo menos se resolva a situação do Corinthians é o que eu espero tá certo? e pra encerrar esse vídeo de Bom Dia Fiel vou botar aquele vídeo tradicional se você quiser fazer qualquer curso do futebol interativo tem parceria aqui comigo o Vitor Guedes mil reais de desconto em qualquer um dos cursos quais cursos? olha dá uma olhada imagina um estado lotado 100 mil pessoas apaixonadas por futebol será que elas gostariam de trabalhar dentro da indústria do futebol se soubessem que há essa possibilidade ao conhecer um pouco mais do universo do futebol percebi que não havia processos claros de inserção que não haviam formações específicas pra quem quisesse trabalhar estudar futebol e foi assim que eu idealizei uma escola de formação de profissionais para o futebol que reunisse o conhecimento das várias áreas que atuam que são aplicadas ao universo do futebol num único lugar numa única plataforma chamada futebol interativo que possibilita alunos de todas as partes do mundo aprenderem sobre o futebol em suas diversas áreas funções bom é isso gente fiquem ligados aqui nos cursos bom dia fiel vai Corinthians o futebol interativo o futebol interativo